É muita gente que não tá acreditando nessa história Mas a torcida começa a acreditar O Ricardo Cruz tá lá, faz a finta dele, ganha o tempo A torcida do Flamengo começa a sair e a do Botafogo, olha só Que alegria, que coisa hein meu chapa É campeão, tá gritando a torcida do Botafogo Tá contagiando todo o Maracanã A torcida do Flamengo reverencia, é um adversário São rivais, as torcidas se confrontam Mas tem que se admirar, um time que vai chegando a um título invicto 24 partidas com essa, sem perder Ó o terceiro, marca a volta contra o Flamengo Sérgio Araújo vai em cima pra protestar 44 Ô Valdir Espinosa, tá por um minuto Valdir Espinosa Quantos cigarros ele já fumou hein Olha como está a torcida do Botafogo Já temos informações que o Sambódromo está sendo aberto pela prefeitura Pra que a torcida vá pra lá comemorar O Valdir Espinosa vai pra beira do campo Olha só Tá muito emocionado Paulo 44 e 40 Paulinho Criciúma Maurício corre atrás, a gente não vê nem mais a bola de tanta gente que tá ali Olha o Criciúma Ou melhor, o Maurício sofrendo a falta na entrada do Zé Carlos II Atenção pro tempo 45 Olha o grito de campeão da torcida do Botafogo Comprou Josimar Tirou o Aldair Sopra do Luizinho Bateu Zé Carlos Tem pressa, jogou pra frente E realmente uma loucura Paulo Já tem fotógrafo dentro de campo, jornalista Olha aí Quando termina a partida Botafogo campeão Indicto 910 O Herói em cada jogo Botafogo 21 anos depois 10 dias de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perdeu pra ninguém Outros esportes Tua filha sabe sentir Olha só como tem festa Eu não sei, essa festa não vai acabar Paulinho Paulinho Pala aqui pro Paulinho Criciúma Paulinho Paulinho Aqui pra as camas da rede Para todo o Brasil Valeu, valeu esse sangue Valeu, valeu, valeu Valeu Desde 1910 Mas eu acho que seria a alegria do Botafogo Vem, eu estou aqui com o Botafogo Tempo guardado Vem, eu estou aqui com o Botafogo Se você é campeão de 25 anos Você é campeão, Botafogo Você pode chorar, gritar Eu estou aqui com o Botafogo Aí, meu céu de Paulinho Que coisa Você vê A imagem Do Criciúma Vamos ouvir aqui o Marquinho Qual foi a grande marca do Botafogo Nessa paparri Sem dúvida Foi a determinação H De todo mundo Ajudando Um ajudando o outro Durante todos os 90 minutos De todas as partidas E o trabalho realizado Por o senhor Spinoza Que deu uma olhada Para todos os jogadores E fez com que Cada um rendesse o máximo de si Todos os esportes Tua filha está presente Olhando as cores Do Brasil De nossa gente A estrada dos lobos Um facho de luz Uma estrela solitária Te conduz Botafogo O desabafo do Botardo aqui Botardo Conseguimos falar a boca do Flamengo De federação De quem quer que seja Que nunca tem de tudo No Botafogo Do começo ao fim Só sofreram as humilhações Desprezo Por parte de Indivíduos Que se dizem Botafoguenses E hoje Ainda é uma resposta Com muito espírito de luz Superando A expectativa de muita gente Falo aqui Uma entrevista Com o Marzolinha Marzolinha Bateu o mar E olhar para trás Minha vida Eu atravessei muito bem Leonardo Não alcançou a bola De uma hora Tem que bater O peso do gol É a coisa mais linda Do mundo Brincadeira E agora Paulinho Que chuma abraçado Emil Pinheiro Está do meu lado Eu acho que eu tinha que entrar Não tem que pensar no Gustavo Que não machucou Mas não está escrito isso Eu tinha que entrar Para dar esse título A essa maravilhosa E agora Paulinho Que chuma aqui Com o Emil Pinheiro Paulinho Nada mais do que um forte abraço Emil Pinheiro O que é que o Março O que é que ele merece sentir Por tudo que ele fez Por tudo que ele sofreu Por tudo que ele deu Você viu O Março O que é que ele merece sentir Esse título é dele Muito dele E o Jefferson também Que está em Porto Alegre O Jefferson também é seu Emil O Cristiúma É um garoto Maravilhoso Agora Maurício chega Para abraçar Emil Pinheiro É Você vê só É um 21 marcado Até a temperatura Que faz no Maracanã Nesse momento É de 21 graus É muita coincidência Para um clube De tanta superstição De tanto tabu Que é esse Botafogo Desde os tempos Do saudoso Carlito Rocha Com sua mascote biriba Que entrava Com o time dentro do campo Como o Carlito lá no céu Deve estar Cantando Festejando esta volta olímpica Faça levantada Pelo seu Botafogo O Paulo e várias facções De torcida Vão ao general Severiano hoje Colocar bandeiras Lá em homenagem Aos grandes ídolos Do Botafogo E agora O Mauro Galvão Vai mostrar a taça A Copa Rio Para a torcida do Botafogo Ele e Paulinho Que é o Criciúma Nosso imenso prazer Traição Bora o Galvão Estou levando a taça Aqui para o cançador Tu és o glorioso Não podes perder Perder para ninguém Outros esportes Tua fibra está presente Roubando as cores Do Brasil De nossa gente A estrada dos louros Um pocho de luz Tua estrela solitária Te conduz Botafogo Botafogo Campeão Desde 1910 Doce herói Em cada jogo Botafogo Isso é que tu és E as de ser Botafogo Botafogo Campeão Doce herói Em cada jogo Doce herói Em cada jogo Botafogo Vota fogo Isso é que tu és E as de ser Botafogo 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 São milho Deste mil Quanto sempre se peste O ser hói Em cada jogo Botafogo Isso é que tu és E há de ser um silêncio prazer. Todos somos, alguém nos respondeu. O que é isso, todo o gozo, não podes perder, eu vou aprender. Está aí a homenagem da Rede Manchete, o hino do Botafogo. Diante de tanta alegria, está seguida. É o campeão da Copa Rio 1989. E a manchete mostrou, desde a abertura pra você, esta Copa Rio, rodada por rodada, o sofrimento do Vasco, do Fluminense, do próprio Botafogo, do Flamengo, do Americano, do América, do Bambu, de todos os clubes, do Porto Alegre, da Cabo Friense, do Olaria, de todos que participaram desta Copa Rio 1989. Uma cobertura histórica da Rede Manchete pra você. O torcedor do Botafogo agora canta parabéns pra você nesta data querida, que era o refrão que gozava do torcedor ao venebre. Agora canta os parabéns pra você nesta data querida. Vamos ouvir. A torcida não sai do Maracanã, você vê. Tá metade ali, de cima, da arquibancada. Aí, ó. Todo botafoguês, tá aí. Olha, tem Sambódromo aberto, tem o Morisco comemorando, tem a Avenida Rio Branco, já em festa. Isso no Rio de Janeiro. E por esse Brasil afora, onde o Botafogo também tem muitos e muitos torcedores. A estrada dos loucos, um facho de luz, uma estrela solitária te conduz.